É isso que precisa ser feito, é isso o que o Haddad fez ontem nessa sessão, desmontando com muita paciência cada uma das fake news desse pessoal, que está ali só para lacrar na rede social. O deputado vai ali, chama o governo ou o Haddad de gastão, esse recorte vai para a rede social. Só que, bom, isso a gente não tem como evitar, ele faz o recorte, tem um assessor ali filmando, já sai dali imediatamente, já bota na rede social e começa a lacrar. Isso é parte desse ecossistema de desinformação da extrema direita, que é difícil de combater, porque eles são muito rápidos e ágeis nisso, sabem como fazer muito bem. Mas, pelo menos, ali no espaço institucional, o Haddad fez exatamente o que tem que ser feito, desmontar as mentiras, as distorções, explicar didaticamente, trazer o bastidor, que muitas vezes, em função de uma circunstância política, o bastidor político fica reservado. E aí ele traz, olha, o Zema veio aqui, bateu na minha porta, o Cláudio Castro, o Tarcísio. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser revelado para a sociedade. como é que o jogo é feito e o que cada ator político faz, como é que ele lacra para a rede social, como é que ele tem uma imagem para os seguidores ou para o público, para os eleitores dele, mas como ele age pedindo ajuda para o governo federal e o governo federal fazendo o seu papel institucional faz o que tem que ser feito. Então, foi brilhante. Esse trecho, em especial, do Haddad foi brilhante. Tem outros trechos também muito bons. Ele vai, em alguns momentos, na ironia, que me lembrou até, de certa forma, o Flávio Dino, em alguns momentos, quando era ministro da Justiça, e que foi chamado várias vezes à Câmara para, enfim, falar sobre vários assuntos. O Haddad tem um pensamento muito sofisticado. Ele é um quadro excepcionalmente bem preparado. Está numa posição chave para os destinos desse país. Eu até não teria usado... Pela posição que ele está, até não seria recomendável, digamos assim, a ironia, porque ele tem que lidar com muitas frentes de atrito. Mas eu acho que ele mesmo, ali, naquele momento, não resistiu. Porque, de fato, ali ele está lidando, não só com lacradores, mas também com pessoas, como o César falou há pouco, limítrofes. Isso tem, de fato, isso é verdade. Há ali um caldo de deficiência cognitiva muito sério. E é difícil, às vezes, navegar nesse ambiente tendo que dizer verdades que precisam ser ditas, tendo que esclarecer os assuntos didaticamente para que a sociedade brasileira entenda o que está acontecendo e entenda o que está em jogo. Eu adorei ver o Haddad. Acho que saiu muito bem ontem.